De acordo com este advogado, entre as mudanças, as que vão entrar em vigor mais cedo são as que tratam do seguro-desemprego e do auxílio-doença. Hoje, o trabalhador tem direito ao seguro com seis meses de registro em carteira. Mas a medida que entra em vigor em 1º de março, muda muito a situação. Será preciso pelo menos 18 meses de registro para solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez e o trabalhador vai receber quatro prestações. O prazo cai para 12 meses na segunda solicitação, com direito também a quatro prestações. A partir da terceira solicitação, o tempo de registro necessário se iguala ao atual de seis meses e serão no máximo três parcelas. Essa mudança, na verdade, ela vem beneficiar no que diz respeito à própria cultura dos novos funcionários que entravam no mercado, porque assim, eles tinham uma forma de pensar que trabalhava seis meses e já ia receber um benefício. Isso vai mudar. Outra medida que vale a partir de 1º de março trata do prazo de afastamento do serviço antes do trabalhador passar a receber o auxílio-doença do INSS. O prazo muda de 15 para 30 dias e haverá um teto para o pagamento do benefício calculado pela média das 12 últimas contribuições, sendo que até agora era com base na última contribuição do trabalhador. Nos primeiros 30 dias, hoje, se o funcionário estiver afastado, quem vai fazer o pagamento vai ser a empresa. Isso impacta demais no que diz respeito ao empregador, visto que ele não vai ter o funcionário trabalhando e vai ter que subsidiar por 15 dias. A assistente contábil, Silvia, de 28 anos, sofreu um acidente de trânsito no final de 2013 e precisou ficar cinco meses afastada do trabalho, já que passou por cirurgias e fisioterapia. Ela recebeu 15 dias de pagamento da empresa e o restante do INSS. Se fosse hoje, Silvia acha que receberia um salário mais baixo pelo novo cálculo. Acredito que ficou bem ruim para o trabalhador no caso, porque se for um grave acidente igual no meu caso, não tem como voltar antes. No meu caso, para eu deslocar de casa, eu fiquei três meses sem andar. Para o dono da empresa em que Silvia trabalha, a nova regra do afastamento por motivos de saúde representa prejuízo para os empresários e ele pretende estimular o comprometimento dos funcionários. Quando você absorve 15 dias, ou seja, 50% do custo do colaborador, você ainda consegue minimizar um pouquinho a sua margem, o teu prejuízo e tudo mais. Agora, com 30 dias, os custos tendem a aumentar.